Sou macaco velho, manjo de cumbuca, Eis o meu segredo, como mestre cuca. Sou macaco velho, manjo de cumbuca, Eis o meu segredo, como mestre cuca. Pouco açafrão, pimenta almoenada, Nem estragão, nem noz moscada, meu tempera é sal. Deletantinho, sal, alegrinha, do alegrim, Sou aluança, meu tempera é sal. Páprica, penso e não ponho, Gengibre eu teimo e não boto, O louro eu tiro na hora gata. A salsaria, mas sai, a erva doce acabou, O cravo, o sismo e não vai, Eu só abuso do que não vou pôr, Meu tempera é sal. Sou macaco velho, manjo de cumbuca, Eis o meu segredo, como mestre cuca. Sou macaco velho, manjo de cumbuca, Eis o meu segredo, como mestre cuca. Pouco açafrão, pimenta almoenada, Nem estragão, nem noz moscada, meu tempera é sal. Deletantinho, sal, alegrinha, do alegrim, Sou aluança, meu tempera é sal. Páprica, penso e não ponho, Gengibre eu teimo e não boto, O louro eu tiro na hora gata. A salsaria, mas sai, a erva doce acabou, O cravo, o sismo e não vai, Eu só abuso do que não vou pôr, Meu tempera é sal. Sou macaco velho, manjo de cumbuca, Eis o meu segredo, como mestre cuca. Meu tempera é sal.